Olá novamente, nós vimos a inserção, busca e percorrimento, falta aí para completar os métodos básicos, a remoção. A remoção pode ser feita no início, no fim, numa determinada posição ou num elemento com um dado valor. A remoção no início é muito similar a uma remoção numa fila. Então, eu crio um ponteiro auxiliar apontando para o primeiro elemento. Para quê? Para poder mudar o início para o próximo desse primeiro elemento. Então, se eu já desaloco esse aqui, como é que eu vou acessar o próximo? Então, eu primeiro mudo o ponteiro aqui e esse aqui está acessível por um ponteiro auxiliar. Faço o que tenho que fazer com o dado armazenado aqui, se precisa fazer alguma coisa antes de remover. E desaloco da memória. Simples assim. Se eu estiver chamando o método numa lista vazia, tem que gerar erro, porque como é que eu vou remover um elemento no início de uma lista vazia? E se a lista ficar vazia, eu estou removendo o último elemento, ou seja, é o primeiro e último, eu preciso setar o ponteiro fim para nulo também, para indicar que a lista ficou vazia. Então, temos aqui o pseudocódigo. Se estiver vazia, gera o erro. Se não, ponteiro auxiliar para o início. Amazeno o dado para o que tiver que ser feito. Início vai mudar do início atual para o próximo. E desaloco o auxiliar da memória. Decremento o tamanho e faço o que tem que fazer com aquele dado ali, se precisa. A remoção no fim é um pouco mais complicada se você não está trabalhando com duplo encadeamento. Por quê? Porque eu agora vou ter que percorrer a lista até chegar ao penúltimo elemento. Porque eu tenho que mudar o ponteiro fim para o penúltimo. Como é que eu vou fazer isso sem estar aqui, né? Então, eu preciso acessar o penúltimo e vou percorrer a lista até chegar ao penúltimo. Quando o próximo do auxiliar for o último, eu interrompo enquanto. E aí eu faço o ajuste de que o fim, eu desaloco esse ponteiro, não vou precisar dele. O próximo do nó 4 vai apontar para nulo. E o fim aponta para o nó 4. Ok? Bom. Se tiver chamando uma lista vazia, gera erro. Se ficar vazia, tem que setar o ponteiro inicial para nulo. Então, em pseudocódigo, é basicamente, se a lista está vazia, sai com erro. Auxiliar recebe o início. Percorro até chegar ao elemento anterior. Então, o aux para no anterior ao último, para no penúltimo. Removo o próximo do aux, ou seja, o último. Diminuo o tamanho. Seto que o ponteiro agora dele é o último. O fim recebe aux. E se a lista estiver vazia, início recebe nulo. Então, relativamente simples, um pouco mais trabalhoso, mas ainda assim, simples. Para remover um nó específico, seja numa busca por valor, seja numa busca por posição, eu percorro até parar antes dele. Porque aí eu vou armazenar aqui um auxiliar, que é o nó que eu vou remover, e o anterior, que é o antes dele. Então, percebam que o meu enquanto agora usa dois ponteiros, o auxiliar e o anterior. Enquanto eu não chego no valor, o anterior recebe auxiliar e o auxiliar pula. Então, com isso eu sempre tenho dois nós. Dá para fazer com um só? Dá, mas é um pouco mais trabalhoso, assim fica um pouco mais claro. Então, o próximo do anterior recebe o próximo do nó que vai ser removido. Deleto esse nó e está pronto. Essa remoção pode ser feita por posição específica. Eu quero acessar a posição, remover a posição 3, então eu mudo apenas o procedimento de busca. E eu preciso tratar de forma especial a remoção na primeira e na última posição. Então, eu faço a busca. Se for no início, remove no início. Se for no fim, remove no fim. Se não, eu mudo o próximo do anterior para o próximo do auxiliar. removo o auxiliar e faço o que diminua o tamanho e faço o que tem que fazer com o dado que estava armazenado. Se for remoção pura e simples, esse dado é descartado. Bom, é isso. Nosso próximo vídeo apresentaremos alguns exemplos adicionais usando lista. Aguardo vocês. As análises. Aguardo. Aguardo. Obrigado.